Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Bom pessoal, é o seguinte, hoje eu vou estar dando uma pequena introdução de como você desfragmentar o seu descorrígio, que a fragmentação nada mais é do que os seus dados desorganizados em disco, fazendo com que o mesmo fique lento, com o passar do tempo, com o uso contínuo do HD, isso acontece, isso é comum, entendeu? Então o sistema operacional, no caso do Windows, ele tem essa ferramenta que seria o desfragmentador de disco, então é o seguinte, nós vamos aqui em iniciar, todos os programas, acessórios, abaixa só um clique, não precisa dois cliques, entendeu? ferramenta do sistema e o desfragmentador de disco, então vai abrir essa caixa de diálogo, para quem quer fazer um agendamento, aqui no caso, você vem aqui em configurar agendamento, você abre essa opção e você vai ter essa caixinha aqui, desfragmentador de disco, né? Desfragmentador de disco, modificar agendamento, então é o seguinte, então você pode ver que a frequência do desfragmentador de disco vai depender muito do quanto você usa o computador, para quem usa pouco computador, não é necessidade de você fazer isso, né? semanalmente, né? Então uma vez por mês, tá ótimo, agora para quem usa muito o computador, né? Posso fazer ele diariamente, ou semanalmente, claro, você vai ver a sua necessidade aí, e aqui você tem os dias da semana, né? domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, e aqui você tem o horário que seria, né? Conveniente para você fazer, né? E aqui seria o que? Seria o disco que você vai estar desfragmentando, né? no caso aqui, seria o local C, que seria o disco rígido, né? Então tá, feito isso, né? Você clica em OK, né? Eu não vou clicar porque eu não vou agendar nada, né? você volta para cá, em OK de novo, né? Agora, vamos fazer manualmente? Então, esquece aquela parte de cima, você vem aqui, clique em Analisar Disco, né? o software vai analisar o seu disco, né? Aqui no caso, o computador foi formatado faz poucos dias, então não deu tempo de fragmentar os dados, né? porque até mesmo, quase que eu não usei o computador, né? Assim, usei muito pouco, né? Então aqui ele vai dar essa contagem, né? vai dar a porcentagem, no caso, né? E aqui ele vai te dar o que está fragmentado, né? Aqui no caso, como eu acabei de falar, né? não deu tempo nem fragmentar, né? Aí você vem aqui, nesse botão direito, né? Desfragmentar o disco, clicou aqui, né? ele vai desfragmentar o seu disco, né? E você pode usar o computador normalmente, só que eu aconselho vocês não não gravar nada, enquanto estiver desfragmentando, né? Por quê? Porque não seria legal, vai demorar muito, né? E o processo de desfragmentação vai depender muito do tamanho do seu HD e da quantidade de arquivos fragmentado, né? Então, depende muito, entendeu? Então tá aqui, é uma dica que você mesmo pode estar fazendo, né? Isso não há necessidade de um conhecimento técnico específico para isso, e você pode estar fazendo isso E isso vai evitar o quê? Que o seu HD trabalhe lentamente Muitas vezes acontece com esse travamento, por quê? Porque o disco rígido está fragmentado e os dados estão desorganizados, né? Então, a desfragmentação estiver feita para isso, valeu? Então, é o seguinte, eu tenho uma página na internet, que é no Facebook, né? Manutenção Speedwork, né? Quem quiser mandar algum convite lá, eu vou aceitar, entendeu? Aqui é tudo referente à parte de informática mesmo, entendeu? E eu também tenho o meu canal no YouTube, entendeu? Tem muita coisa bacana, entendeu? Então, se inscreva lá e... Alguma sugestão, alguma crítica que eu puder fazer, com certeza os comentários estão abertos, entendeu? E fica aí essa dica aí, pessoal. Então, espero ter ajudado, entendeu? E... Boa sorte, valeu? Um abraço, até mais! Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal